Olá, boa tarde, de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Receita Federal já começou a receber as declarações de imposto de renda. A expectativa é de que até o dia 30 de abril, 32 milhões de declarações sejam entregues. Está mais simples e fácil acertar as contas com o leão e com algumas novidades em comparação ao ano passado. A dedução de gastos com empregados domésticos não será mais possível. Já a doação para fundos de idosos está liberada até o limite de 3% do imposto devido. Está mais transparente essas informações de doações, tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente como do Idoso. Outra mudança é em relação às restituições que vão ser pagas em menos lotes. Agora em 5% e não mais em 7%, como era. E o pagamento começa um pouquinho antes do que no ano passado, que foi em junho e agora vai ser em maio. Boa notícia para quem já conta com esse dinheiro, como a Eliane. Ela sempre se organiza para entregar a declaração nos primeiros dias, exatamente por causa da restituição. Além de fazer no início para você não correr o risco de perder o prazo, você tem esse benefício de você receber, ter a garantia de que você vai receber o valor restituído mais rápido. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de abril. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Precisa declarar o contribuinte que, em 2019, teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. E pessoas com patrimônio superior a R$ 300 mil no dia 31 de dezembro de 2019. Quem não faz a declaração no prazo fica sujeito a multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido e uma multa mínima de R$ 165,74. Mas a gente sempre alerta que esse 1% ao mês sobre o imposto devido pode ficar uma multa pesada. O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da posse do novo presidente do Uruguai, La Calipol. O Brasil é o segundo destino das exportações uruguaias e, de acordo com dados do Ministério da Economia, o país vizinho importa do Brasil a maioria dos produtos que consome. Acompanhado da primeira-dama Michele, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, La Calipol. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a confirmar presença e também o primeiro a cumprimentá-lo na cerimônia. Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos tanto no âmbito bilateral quanto no Mercosul. E, além da economia, Brasil e Uruguai possuem mais de mil quilômetros de fronteiras em comum. Muito saudado pelo povo uruguaio, o presidente Bolsonaro agradeceu as manifestações de boas-vindas. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.